olá meus amores estou de volta com mais um vídeo dessa vez de recebidos e recebidos da zafu esse recebido já estão corria tanto tempo há tanto tempo há tanto tempo que olha vou te contar a encomenda né o pacote principal foi dividido em duas partes a primeira chegou já faz uns três meses que está aqui em casa eu não sei que eu estava esperando chegar a segunda estava esperando chegar a segunda e agora chegou a segunda eu vou começar pelo que chegou da primeira vez faz parte da mesma comenda que chegou uma peça só e chegou muito rapidinho uma peça mas o resto demora muito então veio bem embaladinho já está aqui em casa há muito tempo vou deixar para cá para não confundir ele está de outra loja aqui da zafu chegou esta blusa de movetom que é maravilhosa o sol com capuz e ela é de gato minha gente e faz muito tempo que chegou mas muito tempo mesmo olha isso eu acho que sei que é um personagem só que eu não me lembro de onde se alguém souber diz aí nos comentários para tirar de moletom zinho da zafu ela é tamanho deixa eu ver se tem tamanho aqui para falar para vocês não tem o tamanho aqui mas eu acho que ela é uma xl mas é pequena tal então tem capuz e aqui achei bem bonita faz bastante tempo que está aqui em casa e agora eu pude mostrar para vocês então uma blusinha estilagem que eu estou usando eu adoro que chegou essa peça e agora chegou o restante estava parado nos correios eu acho que desde fevereiro desde fevereiro ou março estava parado então vamos lá vamos ao que chegou essa camiseta um camiseta que eu escolhi de caveira sim quem me conhece sabe que eu sou a doida da caveira eu adoro uma caveira eu comprei esta aqui que é bem grandona eu gosto de usar essas camisetas aqui com legging então porque ela cobre assim um pouco então melhor ela é uma 2xl tamanho 2xl mas não é tão grande não ela é comprida mas não é grande bem bacana bem bonita pretinho é o jeitinho que eu gosto chegou um casaquinho que eu comprei também ai gente meu analista ficou assentando um casaquinho e as costas dele tem essa renda aqui na parte das costas tem essa renda maravilhosa ele é um casaquinho assim tipo para aquele dia que está calor mas está ventando então pequeno friozinho que não esteja frio você usa ele por cima é um cardiganzinho preto básico mas com esse detalhe de renda atrás que faz toda a diferença ele é um tamanho 3xl então que relativamente um tamanho bem grande então ele é bem fininho e não é assim para o frio ele é para aquele dia que está uma estaçãozinha assim meio esfriando aquele começo de outono que é gostoso então é para esse e aí eu vou ficar com o nariz bem inchado vou ter que consertar a maquiagem volta o foco vamos voltar para o foco agora parece que o nariz está vermelho mas não está com o batom chegou também esse como que eu posso chamar de cardigan não sei se eu posso chamar de cardigan parece uma camisa é vindo chamar de cardigan porque não tem botão para fechar então também é um cardigan ele também é 3xl bem grandão e você usa ele com a manguinha dobrada então ele para usar assim com a manguinha dobrada o botãozinho aqui ele é um estilo camisa ele tem até um material mais como se fosse de camisa mesmo tem essa golinha aqui eu achei bem bonito bem diferente ó e aí fica com as pontinhas caídas aqui na frente achei bem bacana bem bonito veio com os botõezinhos veio todo bonitinho precisa passar né precisa passar ele direitinho mas ele é bem bonito eu gostei também da cor a cor achei bem diferente achei bem bonita e não ainda não é para finalizar aí chegou mais uma peça aqui que gente essa aqui eu estava doida que eu queria porque eu queria porque eu queria e não chegava e eu doida para usar nesse vergo eu acho tão bonito e enroscou aqui o o zip né desenroscou que é uma jaqueta e é uma jaqueta daquela estilo que tem tanto pelo de gato eu estou com tanto pelo de gato em casa que agora são dois gatos dentro de casa e olha eu tiro as coisas do saquinho já enche de pelo ai meu Deus do céu então não reparem se vocês verem pelo de gato na minha roupa vocês vão me ver de pelo de gato da cabeça aos pés eu tenho pelo de gato então não reparem nisso principalmente roupa preta eu estou com uma calça que está perdida de pelo mas depois a gente conta sobre isso né essa jaqueta que é aquela jaqueta estilo de escola americana sabe então eu queria muito essa jaqueta ela é de moletom aqui o pulo bem bonito ela é um estilo assim mais de escola americana eu acho bem bonita ó capuz então ela é preta e cinza não tem nada escrito atrás então ela é só mesmo no estilo mesmo lusão de escola mas eu acho bem bonita eu gosto muito desse estilo eu não estava encontrando aqui quando eu encontrei lá na Zafu eu comprei eu achei bem bonitona bem diferentona ela é um tamanho XXL mas ela também é pequena tá ela seria um de um P para um M aqui no Brasil então é uma jaqueta aqui no M ela é bem pesada gente ela é muito pesada aquele casacão mesmo pesado e para finalizar fica uma coisa que eu também queria muito só que eu ainda vou precisar encontrar um lugar que atrapalhe com gazelho para encher isso aqui deixa eu ver se consigo abrir aqui vamos ver sabe aqueles balões que ele é transparente com LED chega assim né chega assim né porque não dá para mandar ele já montado e é aquele balão transparente que você enche com gazelho o balãozinho está aqui e o LED está aqui esse aqui eu não sei se eu vou conseguir tirar foto porque ainda preciso achar um lugar que enche com gazelho então tem aqui olha gente o LED o LED eu vou conseguir pelo menos mostrar para vocês ele fica dentro aqui do balão então tem que montar direitinho mas eu achei bem bonito ó aí você fica aquele balãozinho assim estão vendendo por aqui bem caro lá no site eu lembro que foi bem baratinho tá então ó se eu preciso encher colocar o LED lá dentro fica um balãozinho bem bonito bem legal com um LEDzinho fino então é isso que chegou lá da Zafu então fake o São Moiti Zafu eu adorei os recebidos recebidos maravilhosos e vocês vão ficar também com as fotos aí das peças que eu recebi então foi bastante coisa espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau